Eu sou o Senhor, o teu Deus Eu sou o teu protetor Eu sou o teu fiel amigo Na alegria e na dor E porque tu te entristeces Alegra o teu coração Te lembras que eu ainda te amo Sou eu quem te tomo Pela tua mão Se pelo fogo passares As chamas não te queimarão Ou nas profundezas dos mares As águas não te afogarão Eu sou aquele que te guarda Eu vejo os caminhos teus Volte agora mesmo para mim Eu te escolhi E tu és meu Muitas vezes nas horas de angústia Tu chegastes a dizer assim Deus não está me vendo Parece que é chegado o meu fim Não temas porque eu sou contigo Onde andares contigo eu irei Das tuas iniquidades E dos teus pecados E dos teus pecados Não me lembrarem Se pelo fogo passares As chamas não te queimarão As chamas não te queimarão Eu sou aquele que te guarda Eu vejo os caminhos teus Volte agora mesmo para mim Eu te escolhi E tu és meu Eu te escolhi